É assim que nós vamos nos dando conta de que muitas vezes a nossa vida é guiada por uma energia desperdiçada no ciúme, numa agressividade reativa, numa postura de isolamento social, de solidão, de introspecção inadequada, quando temos medo de nos relacionarmos afetivamente com o mundo em função de conteúdos internos que nos fragilizaram, nos fragmentaram e a gente não dá conta de poder fazer o enfrentamento da dificuldade. Mas o ego, ele não é só o resultado na composição da personalidade, como afirma Fenelon em O Livro dos Espíritos, que tem a perfeita similitude com a visão psicológica do ego, nós não estamos apenas ao sabor daquilo que aconteceu conosco nesta vida, nós experimentamos aquilo que vem de outras vidas, as subpersonalidades, os sub-egos que vazam, a despeito do velamento que o processo reencarnatório nos sugere, nós temos pulsões do nosso inconsciente profundo que afloram no nosso ser, ameaçando o nosso comportamento, quando negativo, efacultando-nos experiências gloriosas, quando esse sub-ego traz conquistas bem elaboradas. Desse modo, nós vamos perceber muitas vezes que nós não estamos nas nossas mãos, nós estamos vivendo o passado, um passado que está posto numa encarnação, às vezes, mais ou menos próxima ou longínqua, um problema que nós não conseguimos superar, e a gente não conseguiu ainda fazer o movimento do salto qualitativo. Estamos aprisionados e não vamos adiante. Às vezes, pode ser uma coisa simplória de um medo, mas pode ser um processo de relação interpessoal de uma animosidade, e a gente fica mais vivendo o inimigo de outrora do que a proposta da construção do amigo no agora. Às vezes, é uma manifestação fóbica, como eu tive a oportunidade de acompanhar certa feita uma jovem, que é onde chegava e que tinha um gato, ela entrava em crise. Um gato é um animal doméstico, quem tem medo de gato sofre muito, e ela experimentava crises sucessivas em função do contato com os gatos, ao ponto de ter desmaiado mais de quatro vezes nessa encarnação, quando em contato com o gato. Por exemplo, está na praia, o gato aparecia, ela deixava o corpo e ia embora, saía do corpo, desmaiava. E ela se via fora do corpo, fugindo com medo do gato. E na experiência, ela viveu quando um ano de idade, completou um ano, os seus pais lhe deram como presente um gatinho preto de pelúcia, com os olhos amarelos. Ela reagiu. Os pais querendo mostrar que era algo que não fazia nenhum mal, de que era de pelúcia, de que não machucava. insistiram. Ela reagiu chorando. Eles obrigaram-na a pegar o gatinho. Foi tão traumático que ela fez febre. Disse-me ela, vivendo as experiências dessa vida, que essa foi mais traumática do que todas as outras que ela viveu, inclusive aquelas em que ela desmaiou. Veja o respeito que a gente tem com o Espírito que reencarna. Não podemos violar-lhe as resistências. Às vezes é um capricho, mas às vezes é um trauma. E precisamos ter um manejo adequado para caminhar no processo da dessensibilização com muita prudência, muito tato e com muito tempo, que nós não temos. Paciência que a gente não logra desenvolver. Ela, no entanto, foi para uma causa matriz, porque não nada justificava o medo do gato com um ano de idade, nem a vivência intrauterina. E ela se viu acusada de espionagem e sendo entregue como punição para três panteras, que lhe devoraram o corpo. E ela assistiu os pedaços sendo comidos pela pantera. E ela tinha medo de todos os gatos, mas especialmente os gatos pretos de olhos amarelos. Exatamente o que ela ganhou quando fez um ano de idade. Mas nós não temos só problemas. Nós trazemos do passado as nossas competências. E eu vi um amigo me dizer, Alberto, eu descobri por que eu tenho uma habilidade para a cozinha. Experimentando uma família simples, no qual ninguém tem uma habilidade para a cozinha em nível doméstico, ele se configura como um chefe. Tudo que ele toca fica gostoso e bom. E ele não sabia dessa competência. E ele experimentou identificar uma vivência na qual ele teve uma frustração afetiva e como mecanismo de sobrevivência, ele fugiu das relações afetivas enquanto mulher que era e se entregou à cozinha e ficou 40 anos na cozinha. E ele disse-me, Alberto, tudo que eu coloco na boca, eu sei o que tem. Semana passada, eu fui no restaurante tal, comi um bacalhau, cheguei em casa, na semana seguinte, fiz um igual ou melhor. Todos os ingredientes eu conheço quando coloco na boca. Quem tem uma habilidade construída no passado, quando vê uma orquestra, por exemplo, fazendo a sua apresentação, e tem um passado de musicista, logra perceber todos os instrumentos. e tem uma funcionalidade diferenciada com aquilo que está sendo apresentada, por exemplo, num concerto. Assim, nós estamos caminhando nessa encarnação, tendo uma história recente, uma história espiritual, que se perde na noite dos tempos, conquistas e dificuldades, avanços e limitações. E quando nós nos damos conta no aqui, no agora, é difícil a gente identificar que a nossa vida está na nossa mão. Porque a carência que eu trago da infância, eu tento suprir através da esposa, a qual eu não dou paz, porque eu quero que ela me dê atenção 100% do tempo. E se ela vai ao centro espírita, por exemplo, desenvolver uma atividade, eu fico cobrando os horários. E, às vezes, faço-a suprimir uma atividade, porque ela está se ausentando do lar. E ela o faz de uma forma comedida. Mas aquele que se sente desnutrido, tem essa fome de amor que se não reflete, passa para o outro a obrigação de preencher, quando é da própria pessoa, o objetivo de auto-plenificar-se. Assim, nós encontramos muitas pessoas famintas. Que não foram suficientemente amadas. E, quando estão diante de um prato de comida, comem vorazmente, sem se dar conta que, por trás da comida, está o alimento afetivo que não recebeu. Quantas pessoas fumam, rói as unhas, numa atitude compulsiva para tentar substituir aquilo que lhe faltou, que não foi o seio só, foi o acolhimento da amorosidade. Onde está o alimento afetivo.